É você! Ah sim, atenção, mais reclamação aqui por favor. A gente agora fala sobre a preocupação de pais que tem filhos matriculados na escola estadual Clodoaldo de Alencar, que fica no bairro Cidade Nova, na capital. As famílias cobram do poder público melhorias na infraestrutura do prédio e também temem que as atividades da escola sejam encerradas. Mas como é que está isso tudo? Vamos ver? Balança aí. Boa tarde, estamos aqui para pedir pela reforma da escola estadual Clodoaldo de Alencar, que fica na Cidade Nova, na rua Santa Terezinha, próximo ao supermercado Itabajara, que eles querem fechar a escola e os nossos alunos precisam de educação. Então nós se reunimos e pedimos para as autoridades que assistem a esse vídeo que nos ajudem. Não podemos deixar essa escola fechar. Olha, está aqui, ó. Anos e anos eles prometendo a reforma dessa escola. E quando chega agora eles estão dizendo que vai fechar. Como é que pode um negócio desse? Nós queremos tirar do papel a reforma que vocês prometeram. Nós estamos juntos. Atenção, secretário. Esses dias estive com ele, viajei com ele, inclusive. Nós estávamos no mesmo voo para São Paulo. Zezinho Sobral. Olha aí, secretário. Veja você. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura informa que a Escola Estadual Clodoaldo de Alencar é uma das unidades de ensino da rede estadual. Atenção, gente. Atenção aí, ó. É uma necessidade a reforma estrutural. Segundo a Secretaria de Educação. Reforma estrutural. E a gestão já está realizando estudos técnicos para iniciar o processo. Então tem que esperar. Um pouquinho e sempre cobrar. Sistematicamente cobrar. Não existe intenção de desativar a unidade de ensino. Não. O interesse da SEDUC é avançar em relação ao projeto da instituição e fazer a reforma. A gente observa, não precisa nem discutir isso, nem opinião, porque você vê que precisa de uma reforma. Reforma estrutural. Tem que mudar. Tem que melhorar muito. E não pode deixar passar. Essa é aqui a grande questão. Tem que haver uma manutenção rotineira para que não chegue a esse ponto. Atenção, então, Secretaria de Estado da Cultura e da Educação. E também o pessoal que faz parte ali da escola. Os pais e as mães, os alunos, com toda a razão, preocupadíssimos. 13 horas e 9.